Olá queridos da nossa família aqui do canal Maíra Gaiato, bem-vindos ao meu novo estúdio! Esse cantinho que eu fiz pensado, estruturado, cada cantinho, cada detalhe pensado especialmente em vocês para deixar um ambiente legal e bonito para a gente gravar os nossos vídeos. Só faz sentido estar aqui se vocês aproveitarem esse conteúdo, se vocês curtem, se vocês compartilham, se vocês se inscrevem aqui no canal. Então aproveito para abrir a minha nova casa, o meu novo canto e chamar vocês para virem para cá junto comigo como vocês podem participar e estarem aqui através dos comentários desse vídeo. Comentem aqui quais assuntos vocês querem ver transformados em vídeos aqui no canal. O que você está precisando para o seu pequeno? O que mais você tem de dúvidas ou de necessidades que eu posso te ajudar? Vamos fazer desse cantinho, desse lugar, o nosso consultório, como se a gente estivesse frente a frente. Só que a gente tem uma tela no meio, é assim que eu me sinto quando eu estou gravando vídeos para vocês e eu quero que vocês se sintam aqui junto comigo. Então, muito bem-vindos! Estou esperando o que vocês querem saber para que eu possa fazer os próximos vídeos aqui do nosso cantinho. Nós lemos todos os comentários que vocês colocam aqui, lá no Instagram, tudo o que vocês me mandam. Por quê? Porque é a partir do que vocês falam que eu programo os novos vídeos, que eu escrevo as coisas lá no Instagram e no nosso site. E a minha principal missão aqui, e usando esse recurso, esse canal, é estimular as nossas crianças com atrasos no desenvolvimento, através de estimular a sincronicidade. O que é mais importante de conseguir com uma criança que tem autismo, ou que tem um déficit de atenção, ou que tem atraso no desenvolvimento? É conseguir se sintonizar com ela, é conseguir nos acalmar e, tendo conhecimento, quando a gente adquire informações, a gente se acalma, a gente sabe o que fazer, a gente sai da angústia e do desespero. Eu sei que é difícil cuidar de uma criança, qualquer criança é muito trabalhoso, mas quando a gente tem ferramentas, quando a gente tem dicas, quando a gente tem estratégias, isso fica mais fácil, isso fica menos difícil, digamos assim. Então, lembra o tempo todo de se acalmar, se regular, pega dicas aqui que eu dou nos vídeos, senta na altura e na frente da sua criança, respeita e tenta entender o que que ela quer dizer. Calma, abaixa o tom de voz, espera, aguenta a ansiedade, vamos ver o que que ela faz de movimento, o que que ela fala, o que que ela faz com o objeto. Tenta só ficar junto com ela, só fazer igual, tenta descrever e nomear o que ela está fazendo. A grande recado e a grande dica e o principal recurso que eu tenho pra trazer pra vocês nesse canal é se sintonizem com as crianças de vocês. Essa sintonia que nós temos aqui, se você conseguir ter também com o seu pequeno na hora de brincar, você vai conseguir abrir muitas portas, abrir um portal de possibilidades com eles. Então, fique atento porque novos vídeos com muita prática, com muita alegria, eu vou postar aqui todas as terças e quintas, às 11 da manhã, pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.